Magnífico, magníficos final de tarde de Curitiba, final de primavera, fase do princípio de verão, 2 de dezembro de 2023. Céu de Curitiba neste momento, as raibotas do Partido Público, elas vêm para cá. Final de julho, tipo até meado de abril. Aqui tem seus filhotes, quando elas vão para outras parágrafes, cumprindo seu ciclo, os filhotes avoam com os pais. Maravilhoso! Lá embaixo, o Passeio Público, os carros passando, e belo final de tarde. Maravilhoso! O sol recletindo lá na parede dos prédios, lá no princípio. Muito lindo! Faço muito de se ligar para onde vim donar, a seis anos de Curitiba. Passeio Público, em Curitiba. Fiqueiro Público, em Curitiba.